Para nós é bom estar junto com ele porque nós estamos dando força para ele. Porque teve o ano passado, ele aconteceu alguma coisa com ele aqui na escola e ele parou de estudar. A nossa sala fez tipo, juntou todo mundo e fomos lá para a casa dele. Nós fizemos, levou todo, bastante gente da escola, fomos lá dar uma força para ele e para ele voltar para a escola. Foi muito difícil para ele voltar, mas com a ajuda nossa ele voltou para a aula. E agora está aí junto com a gente e está sendo uma experiência muito boa. A campanha começou em uma sala de aula, depois envolveu toda a escola. Não demorou e outras escolas de divisa nova também aderiram à Corrente Solidária. Na sequência, a campanha contagiou toda a cidade e agora já envolve outras cidades da região. A campanha que ganhou força é graças a esses alunos. Aqui da escola estadual, o secretário Tristão da Cunha, além de desenvolver a solidariedade, também trabalha conceitos de sustentabilidade. Pois consiste em juntar anéis de latinha, como este daqui, para trocarem uma cadeira nova para o Alex. Fiquei muito contente, né? A iniciativa do diretor Fábio e fui nas escolas, passou para a cidade inteira, já tem outras cidades, então achei muito interessante. Sente-se privilegiado com esse pessoal todo te ajudando. Demais. Fico muito agradecido a todos. Alex é um jovem muito popular e querido em divisa nova. Seu dia a dia é uma inspiração para todos. Mesmo com as dificuldades impostas pela deficiência de nascença, ele nunca desistiu de continuar estudando. Alex conta com o apoio de sua tia, que se dedica exclusivamente ao sobrinho. Para garantir que o jovem continue estudando, ela não mede esforços e permanece o tempo todo na escola, esperando as aulas. Assim, o jovem pode contar com a sua assistência. Deus me dá força, enquanto eu estiver podendo, Deus me dá vida e saúde, o que eu puder fazer para ele, eu faço. Onde for preciso ir com ele, eu vou. Ele é mais do que filho para mim. É o filho que eu não tive. Ele é tudo para mim, nossa. Quero muito bem. Ele é um menino muito bom. O que eu puder fazer, eu faço. A ideia da campanha nasceu durante as aulas da professora Juliana para os alunos do nono ano. Essa ideia nasceu diante da necessidade de nós executarmos pequenas atitudes em prol de um mundo melhor. E isso começa na sala de aula, no nosso bairro, na nossa cidade, nas nossas ruas. Então, nós aderimos à campanha do lacre, porque o fato de um aluno, de um professor, ou qualquer cidadão, abaixar na rua e pegar um lacre desse, não diminui a dignidade de ninguém. Ao contrário, é uma soma que vai ser transformada a partir de algo que, aparentemente, é inútil em uma ação solidária. Os alunos assimilaram muito bem a ideia. Tanto a questão da solidariedade, quanto a questão da sustentabilidade. E assim, eles viram que os dois conceitos caminham de mãos dadas. A sustentabilidade, assim, pensar no planeta também, porque não é só tirar o lacre. Nossa, vou tirar esse lacre, não vai poluir. Não, não só no lacre, as coisas podem tirar. Você vê um papel de bala no chão, pode tirar, jogar fora também. Não pode, tipo, a gente viu o lacre, tira, guarda, porque vai estar ajudando o colega, vai estar ajudando a gente mesmo. É uma sensação até boa de a gente estar colaborando. E também, eu vou ajudar as pessoas da minha família também, para elas juntarem o lacre também, para encher mais rápido e entregar aqui na escola, para a gente fazer uma solidariedade com esse aluno cadeirante que necessita dessa cadeira de rodas. É uma coisa que a comunidade tem que ajudar, tem que ver que ajudar o próximo é uma coisa boa, porque um dia pode ser a gente que pode estar precisando. Com apenas duas semanas, a campanha surpreendeu. Já foram reunidas 80 garrafas pets como essa daqui, cheias de lacres de latinha. E o objetivo está próximo, pois são necessários 90 quilos de lacres, o que dá pouco mais de 100 garrafas pets como esta. A gente imaginava que ia demorar até o final do ano, uma coisa desse tipo, porque não é tão simples assim, né? Mais ou menos, o que eu já comentei, é 3 mil lacres para encher uma garrafa. Mas, é uma surpresa. Em todos os pontos, a campanha foi uma surpresa. O envolvimento foi uma surpresa, a rapidez que ela está se desenvolvendo é uma surpresa, e a repercussão que ela está tendo é uma surpresa, principalmente na vida do menino. Com o sucesso inicial da campanha, as expectativas dos profissionais da educação da escola já foram além. Quando a gente começou a campanha, sinceramente, todo mundo, eu acho que não vai dar certo, é quase que impossível, um número muito grande. Mas, com a campanha e com a divulgação na rede social, a gente viu o retorno muito rápido. E, de repente, 83 garrafas assim, a gente pensou, nossa, pode acontecer de a gente conseguir, quem sabe, uma cadeira motorizada, que eu acho que vai se tornar o aluno ainda mais independente. Nas demais escolas do município, a campanha também é um sucesso, e já rendeu várias outras garrafas pets repletas de lacres de latinha. E, ao que tudo indica, o Alex vai ganhar é uma cadeira motorizada. No mesmo dia, eles, vamos ajudar, vamos, as professoras, a comunidade escolar toda, os pais. No outro dia, já apareceu garrafa completa de lacres que a mãe tinha em casa, que resolveu doar. Todo mundo se envolveu, as crianças, numa satisfação muito grande, estão fazendo isso, fizeram e estão fazendo isso com muito prazer, muita dedicação. Por trás de um grande homem, né, sempre tem uma grande mulher, que, no caso aí, é sua tia, mas ela acaba que é mãe, é pai, é avó, é avô. Como que é? Qual que é a sua relação, a sua relação com ela? Como que é essa relação com essa mulher tão especial na sua vida? Nossa, ela é tudo pra mim. Minha segunda mãe. Uma pessoa que me ajudou a vida inteira. E vai ajudar muito ainda, se Deus quiser. Música 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 Música